E o duelo entre craques do Jiu-Jitsu foi decidido pela trocação. Virou até lugar comum dizer que no MMA, duas caras muito bons num setor acabam se cancelando nele, porque às vezes é despender muita energia para um custo-benefício baixo. E foi exatamente o que aconteceu entre Gilbert Burns, o Durinho, e Demian Maia na luta co-principal do Fight Night Brasília. Quem assistiu o meu vídeo de sexta-feira falando sobre as lutas principais desse card, lembra que citei o tamanho e o jogo de quedas do Demian como um possível fator de desequilíbrio. Dito e feito, o pragmático veterano logo se jogou nas pernas, botou para baixo e tentou avançar posições contra um campeão mundial de Jiu-Jitsu e campeão do ADCC como Demian. Só que ali, meus amigos, temos dois mestres em xadristas. Por um segundo, deu a falsa impressão que o Demian chegaria na montada, mas o Durinho aproveitou o movimento para sair pela meia guarda profunda e voltar de pé. Também cantei a pedra na prévia, que o atleta 9 anos mais jovem, mais rápido, mais contundente e que pegou melhor a trocação para o MMA como um todo, levaria vantagem. O momento decisivo veio com uma lindíssima combinação de velocidade e técnica. O Demian jogou um jab de direita e o Durinho fez exatamente como mandou o seu treinador, o famoso kickboxer holandês Henri Ruft. Jogou um cruzado de canhota por cima desse jab que pegou certinho no queixo. Demian imediatamente perdeu o controle das pernas e desabou. Durinho percebeu que o adversário estava nocauteado e parou, não atacou. Depois o Durinho se alientou que foi um misto de respeito e admiração pelo Demian Maia com um choque pelo impacto da cabeça do adversário batendo no chão, que deu para escutar claramente porque não tinha plateia na arena. Mas como o árbitro não interrompeu, o Durinho foi obrigado a fazer uma sessão de carrego final ali no chão. Maior vitória da carreira do Durinho, que se achou como meio médio. Chegou para lutar com cerca de 85 quilos. Ou seja, absolutamente impossível ele voltar para o peso leve. São cinco vitórias consecutivas, as últimas três, sobre Gunnar Nelson, Alexei Kuntchenko e agora o ex-desafiante número um da categoria Demian Maia. Vale notar que o campeão Kamaru Usman e o ex-campeão Tyron Woodley não nocautearam Demian Maia. Apenas Nate Marquardt conseguiu a façanha lá no longínquo 2009. Maia, aliás, era o quinto do ranking. Com essa performance, Durinho, obviamente, entra no top 10. Não sei se vai roubar a posição do Maia, mas vai ficar ali perto. Para fechar a noite com nota 10, Durinho ainda desafiou o famigerado Kobe Covington, que está avulso, precisando de um par e tem um histórico grande com lutadores brasileiros. E digo mais, se o peixe morder a isca, uma vitória sobre o Covington dá o Tyrell Shot para o Durinho já na próxima rodada. Não sei como faria em caso de vitória, né? Porque ele e o Kamaru Usman são companheiros de treino, mas, enfim, chegou lá. Como não acho que Durinho e Rafael dos Anjos lutariam, são amigos e são do mesmo lugar lá em Niterói, outras opções são o Michael Chiesa, Chiffin Wonderboy Thompson ou até o perdedor de Tyron Woodley versus Leon Edwards. Já o Damien, que completa 43 anos ainda em 2020, vai seguir em frente com o plano de se aposentar assim que o contrato com o UFC expirar. Falta apenas mais uma luta e o próprio Durinho deu aí a ideia de fazer a revanche com o Anderson Silva na categoria até 84kg. Não sei se essa é a melhor opção, mas Damien Maia de fato merece algo especial. O próprio voltou a bater naquela velha tecla chamada Diego Sanches e até citou Donald Cerrone à reportagem do Combate.com. Na boa, se eu fosse o patrão, faria vontade do cara, seja ela qual for. Melhor conversão do Jiu-Jitsu para o MMA de todos os tempos, na minha opinião. Disputou cinturões em duas categorias diferentes. É o segundo com mais finalizações na história do UFC, pede só para o Charles Dubronco. E é o segundo cara com mais vitórias na história do evento, perdendo só para o Donald Cerrone. É uma carreira aí praticamente de hall da fama. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa vitória fulminante do Durinho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também comentei a dura derrota do Johnny Walker e a vitória de Charles Dubronco sobre Kevin Lee nesse mesmo evento. Vocês conferem clicando nos vídeos aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.